Neste vídeo falaremos das forças armadas em mais um combate dentro do território brasileiro. O uso de arsenal de guerra, não, dessa vez o combate no Brasil ganhou rumos diferentes, o inimigo é quase invisível, e vem atacando a população brasileira, deixando sequelas, e em outros casos levando até a morte. Neste início de 2024 o Distrito Federal pediu o apoio das forças armadas para combater o mosquito da dengue. Cerca de 300 soldados do Comando Militar do Planalto finalizaram o treinamento para intensificar as ações de combate à dengue, seguindo para as ruas nesse importante combate contra este mosquito assassino. As atividades dos militares do Exército abrangem quatro frentes diferentes e essenciais, a primeira é o uso dos veículos responsáveis pela aplicação de ultra baixo volume, conhecido como fumacê. A segunda é o trabalho de campo com visitas domiciliares e inspeções, atuando como reforço ao trabalho dos agentes de vigilância ambiental em saúde, a terceira frente é o uso de ambulância ao atendimento médico emergencial, e a quarta frente é o empréstimo de camas de campanha em tendas de assistência clínica. Também no Distrito Federal a FAB mostrou sua capacidade de prontidão e rápida resposta, fazendo a instalação de um hospital de campanha em Ceilândia. O Hospital de Campanha da FAB tem por objetivo apoiar no tratamento de pacientes diagnosticados com a dengue. A expectativa é que o hospital funcione inicialmente por 45 dias, podendo esse tempo se estender se necessário. O comandante da operação, Brigadeiro Médico Maurício Ribeiro Braga, destacou a agilidade na montagem das instalações, afirmando que uma das grandes características da FAB é a mobilidade e a pronta resposta, seja em qualquer região, seja por terra ou por céu, seja a qualquer hora que a armada for acionada. A FAB está na missão para somar nesse combate a dengue, trabalhando também para diminuir os casos. Ceilândia é a cidade com maior número de casos na região do Distrito Federal. E não é só na região do Distrito Federal, o Exército Brasileiro por intermédio da 4ª Região Militar está apoiando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte nas ações de atendimento a pacientes com dengue. Se você assistiu a esse vídeo, você também faz parte desse combate, seja de qualquer região do Brasil que esteja assistindo. Faça uma varredura em sua casa, faça uma varredura nas casas dos seus familiares, e elimine qualquer recipiente com água parada. Esse não é um inimigo simples, o mosquito da dengue é um verdadeiro assassino invisível à solta no Brasil e com probabilidade de se multiplicar, a dengue leva a sequelas e até a morte de pessoas, então vamos todos fazer parte dessa batalha. Suas visualizações e suas curtidas são de muita importância para o crescimento do canal. Deixe seus likes. Obrigado.